Boa noite galera americana, ele que é brasileiro, nascido na cidade de Macaúba, na Bahia, pela primeira vez nos Estados Unidos, com o patrocínio do americano, que não é fudido. Quero chamar pra vocês, o cantor do Risca Faca Brasileiro, sucesso do forró eletrônico e eletrônico, Bebe Moreno, Bebe Moreno. Pula! Ao vivo! Quero vir! De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja. Foi assim que eu te conheci. Foi no risco a faca que eu te conheci, dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí. Foi no risco a faca que eu te conheci, dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí. Foi no risco a faca que eu te conheci, dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí. Foi no risco a faca que eu te conheci, dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí. Alô, nação, risca pra cá. Quero vir! 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 Enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí Tô nem aí Tá legal, tá legal A galera americana, solta a garganta pra cantar comigo assim, ó De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça E aquela breja, de bar em bar, vai galera E aquela breja, foi assim que eu Foi assim Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra, tô nem aí É o risco a faca ao vivo, galera Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ela é um luxo, ela é sensual Ela é uma deusa, qualquer um paga um pau Faz serviço completo, o esquema é legal Ela é dona do ponto, essa mina é mil grau Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixo Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixo Tem carro importado, apê e celular Faz show e boate, strip no bar Com seu namorado, quando sai pra dançar Ela diz que só dá, só depois que pagar Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixo Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tá legal, tá legal Oh, oh, oh Ela é um luxo, ela é sensual Ela é uma deusa, qualquer um paga um pau Faz serviço completo, o esquema é legal Ela é dona do ponto, essa gostosa é mil grau Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixo Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixo Tem carro importado, apê e celular Faz show e boate, strip no bar Com seu namorado, quando sai pra dançar Ela diz que só dá, só depois que pagar Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixo Lixou, lixou, lixou E a balada dela Vamos fazer uma brincadeira assim, assim, a brincadeira Lixou, lixou, lixou A macharada é Tá legal Lixou, lixou, lixou A mulherada é Vem! Oh, oh, oh É brincadeira Oh, oh, oh É só zoeira Oh, oh, oh É curtição Oh, oh, oh Azaração Oh, oh, oh É só doideira Oh, oh, oh Cachaça a noite inteira Oh, oh Oh, oh Oh, oh Valeu, 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 valeu Alô, garçom Traz o uísque aí Americana quer beber Uh! Quer beber? Quer beber? Quer viver? Vem! Quer beber? Quer beber? Quer viver? Vem! Quer beber? Vem! Pepe Moreno Ao vivo O cantor do risca-fota Uh! Eu conheci uma americana Que queria só beber Só beber Tomava a dor Mas não queria nem saber Nem saber Ela era demais Era muito boa Boa! Me disse 19, 19, 1 Penso numa gringa Louca Louca Viajei com a americana Pra Nova York Conhecer Conhecer Tirei onda de carrão Eu era o cara da TV Da TV Ela curtia rock Funk Vixia pra valer Pra valer Uh! Cantei o risco A faca Fiz os gringos Enlouquecer Enlouquecer Tu quer beber Be-be-be-be-be-be Quer vir, vem Vem, Donada Tu quer beber? Quer beber? Quer vir, vem Quer vir, vem, meu irmão Vem! Uh! 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 Tá legal, tá legal Conheci uma americana Que queria só beber Só beber Tomava todas Não queria nem saber Nem saber Ela era demais Era muito boa Boa! Uh! Me disse I love you Peço Uma gringa Louca Louca Viajei com a americana Pra Nova York Conhecer Conhecer Tirei onda de carrão Eu era o cara da TV Da TV Curtia rock Funk Mexia Pra valer Pra valer E pra galera americana Canteio Risca Faca Fiz Sustrigo Enlouquecer Enlouquecer Quer beber? Be-be-be-be-be Quer bebê? Vem, vem Vem Tu quer beber? Bbê, 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 bbêBê Tu quer beber, quer viver, quer viver Tão legal, tão legal, tão legal Ei, gatinha Fica comigo, eu te amo demais E não me deixe nunca mais Risque a faca ao vivo Não vou conseguir viver sem você Porque seu amor é tudo pra mim Volta pros meus braços, vem me aquecer Vem fazer amor comigo, quero te matar de prazer Deixa o tempo passar E o amor é nascer Quero acordar no paraíso, a morrer de prazer Eu te amo demais Só você me satisfaz Meu bem, não me deixe nunca mais Eu te amo demais Só você me satisfaz Meu bem, não me deixe nunca mais Não vou conseguir viver sem você Porque seu amor é tudo pra mim Tá legal Volta pros meus braços, vem me aquecer Vem fazer amor Vem fazer amor comigo E o amor é nascer Eu te amo demais Eu te amo demais Só você me satisfaz Meu bem, não me deixe Nunca mais Eu te amo demais Só você me satisfaz Meu bem, não me deixe Nunca mais Eu te amo demais Só você me satisfaz Meu bem, não me deixe Nunca mais Tá legal, tá legal, tá legal Cadê os mano, cadê? Cadê as mina? É hip-hop com forró, meu irmão Alvin, bro E o bagulho é louco Sangue e pó, se liga só E o bagulho é louco Sangue e pó, se liga só E o bagulho é louco Sangue e pó, se liga só E o bagulho é louco Sangue e pó, se liga só Vou convidar os mano Pra fazer o hip-hop misturado Tô chegando, tô chegando aí E o bagulho é louco E o barato é doido Sangue e pó, se liga só E o bagulho é louco E o bagulho é louco E o bagulho é louco E o bagulho é doido Sangue e pó, se liga só Manda ver aí, vai Aê mano, tô chegando na área Fim mesmo, mas tô com o convidado aí É o mano americano Aê, é contigo, mano Yeah, yeah Everybody, everybody Soul spirit, baby moreno Grita, risca, faca Yeah, yeah É isso aí, mano E o bagulho é louco Isso aí, mano Sangue e pó, se liga só Manda aí Sangue e pó, se liga só Mas o bagulho é louco Como é que é, galera? E o bagulho é louco Começando o... Sangue e pó, se liga só Mais uma vez Vamos quebrar tudo aí, galera Sangue e pó, se liga só E o bagulho é louco Isso aí, vamos tomar tudo Sangue e pó, se liga só Aê, rapaziada do fome, é Vou convidar os manos Rapaziada do fome, é O hip-hop misturado E o bagulho é louco E o barato é doido Sangue e pó, se liga só Vou convidar os manos Pra fazer o hip-hop misturado E o bagulho é louco E o barato é doido Sangue e pó, se liga só Vai, mano É o seguinte O mundo americano vai mandar um salve aí pra vocês Primeiro E você é troca Sangue e pó, se liga só Sangue e pó, se liga só Sangue e pó, se liga só E o barato é louco Sangue e pó, se liga só Vou convidar os manos Pra fazer o hip-hop misturado Alô, Goiás E o barato é doido Sangue e pó, se liga só Alô, Minha Bahia Alô, Brasília E o bagulho é louco E os manos de São Paulo Vão atravessando Se liga só Vai, mano É, mano É mais ou menos assim Tô nos Estados Unidos Me meti numa puta fria Tô com passaporte falso Feito na periferia É nóis Isso aí Alô, Capão Redondo Alô, Itacoa Alô, Goianá Aí, Ferraz Aí, Osmano do Braz Aí, Centrão Pimento Aí, Guarulho Isso aí Osmanos de Santo Amaro Chegam na área E o bagulho é louco Sangue e pó, se liga só Mas o bagulho é louco Sangue e pó, se liga só E o bagulho é louco Sangue e pó, valeu rapaziada Valeu, Vizcafaca Valeu, Osmano Valeu, Brasilia É isso aí, doidão Valeu, rapaziada Chega mais É o Vizcafaca Brasileira Aí, galera Cadê a galera americana? Cadê? Uh Eu fui no forró Com a prima Tereza Veja o que é que deu Que humilhação Tereza dura Não tinha nem um cristal Cheguei na porta Foi a maior confusão Segurança já falou Se a Tereza entrar Vai chamar a polícia Pra fazer ela pagar Pode chamar o cabo Do turnê O sol da dor Ou só gente Só sai daqui Quando eu boto Tereza dentro Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar Tereza tá duro Porão não pode ficar Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro Eu posso Deixa a Tereza entrar Eu fui no forró com a prima Tereza Veja o que é que deu, que humilhação Tereza dura, não tinha mel dos tal Cheguei na porta, foi a maior confusão Segurança já falou, se a Tereza entrar Vai chamar a polícia pra fazer ela pagar Vai chamar o carro, o soldado, o sargento Só sai daqui quando eu boto a Tereza dentro Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Tereza tá dura, agora não pode ficar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro, eu posso dela ir pagar Deixa a Tereza entrar, Tereza entrar Tereza tá dura, agora não pode ficar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro, eu posso dela ir pagar E a galera agora vai aprender a dançar É o risca-faca ao vivo E as dançarinas dançando a Tereza Vai dar as mulheres gostosas ensinando vocês a dançar com roda Aqui na frente do palco, ó Vai dançar aí, vai dançar aí Chega mais, chega mais Risca-faca ao vivo Oi, 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 oi Olha o chote, aê Pega a moreninha E dança, aê Oi, oi, oi Olha o chote, aê Pega a moreninha E dança, aê Fui chegando no bailão Fui chegando no bailão Veja só que eu encontrei O velho amigo sonfonei Toca no chote, aê Fui chegando no bailão Veja só que eu encontrei O velho amigo sonfonei Toca no chote, aê Como é que é Oi, oi, oi Olha o risca-faca aí, meu irmão Pega a moreninha E dança, aê Oi, oi, oi Olha o chote, aê Pega a moreninha E dança, aê Pra mim fica doidão Garçom traz mais um mer Forró com risca-faca É cheio de mulher Pra mim fica doidão Garçom traz mais um mer Forró com risca-faca Uh, é lotado de mulher Oi, oi, oi Olha o chote, aê Pega a moreninha E dança, aê Oi, oi, oi Rapaziada Olha o risca-faca, aê Pega a moreninha E dança, aê E os americanos aí que não sabem dançar corró Tem duas morenas gostosas aqui na frente do palco Ensinando dançar Vai dançar aí, vai dançar aí Alô, nação Risca-faca Xaveca a mulher é assim, ó Vai no piscinho, aê Piscinho, piscinho, piscinho Se liga no meu piscinho Sua morena sarada Piscinho, piscinho, piscinho Dá bola pro meu piscinho Sua lourinha safada Piscinho, piscinho, piscinho Se liga no meu piscinho Sua morena tarada Piscinho, piscinho, piscinho Se liga no meu piscinho Sua lourinha ganhada Você de vermelho Me leva no meio Você de azul Me leva pra tu Me leva pra tu Oi de preto Eu parei no seu jeito Você de branco Eu quero ser o seu dono Você de vermelho Me leva no meio Você de azul Você mesmo Me leva pra tu Oi de preto Olha ela aí Parei no seu jeito Você de branco Eu quero ser o seu dono Tá legal, galera? Eu quero ser o seu dono Eu quero ser o seu dono Alvivo! Mina, mira mina Vem na minha e vamos lá Oh mina, mira mina Vem na minha e vamos lá Oh mina, mira mina Vem na minha e vamos lá Oh mina, mira mina Vem na minha e vamos lá É só me chamar, é só me chamar Eu vou até onde você está É só me chamar, é só me chamar Eu vou até onde você está É o risco da papai, galera Oh mina, mira mina Vem na minha e vamos lá Oh mina, mira mina Vem na minha e vamos lá Oh mina, mira mina Vem na minha e vamos lá Oh mina, mira mina Vem na minha e vamos lá É só me chamar, é só me chamar Eu vou até onde você está É só me chamar É só me chamar É só me chamar Eu vou até onde você está É só me chamar Vai dançarina Chame ela, vai Vira ela pra galera E faz a fuleira Que mexe, que mexe, que mexe, que mexe, que mexe, que mexe, que mexe Woo! Mestre! Tô mexendo, vai Tem alguém apaixonado aí? Woo! Que safaca! Sinto tanta falta de você Não sei porquê Me deixou Procuro entender Onde eu errei Pois você Não me falou Oh na Eu não sei porquê Agiu assim Se era também O nosso amor A vida não tem graça Sem você Tô sofrendo Sem saber Por que você me deixou A vida não tem graça A vida não tem graça Sem você Tô sofrendo sem saber Porque você Porque você me deixou Porque você me deixou Cadê a vida não tem graça Cadê a galera da cachaça? Apaixonada? Apaixonada? Ela foi embora Mas tem cachaça Tome cachaça Vai cachaça Woo! Tome cachaça Tome cachaça Sem você Sem você Tô sofrendo sem saber Por que você me deixou A vida não tem graça Sem você Tô sofrendo sem saber Por que você me deixou Vou saber o bem O que vou falar O meu coração Sole que é bem Peço pra você Me perdoar Eu prometo te amar Como eu nunca amei ninguém Peço pra você me perdoar Eu prometo te amar Como eu nunca amei ninguém Ouça meu bem o que vou falar O meu coração só lhe quer bem Peço pra você me perdoar Eu prometo te amar Como eu nunca amei ninguém Peço pra você me perdoar Eu prometo te amar Como eu nunca amei ninguém Eu não amei meu bem Traz cachaça! Tome cachaça! Ela foi! Mas tem cachaça! Tem alguém apaixonado aí? Estou apaixonado por você Sem o teu amor, não sei viver Queria ter você aqui comigo Te esquecer eu não consigo Te esquecer eu não consigo Estou apaixonado por você Sem o teu amor, não sei viver Sem o teu amor, não sei viver Porque é um sonho de menino Como negar, galera? Como negar, galera? Se nascemos um para o outro Se somos livre, leve e solto Se somos livre, leve e solto Ei! Ei! É o risco da faca! Eu vi, vem galera! Nossa, é! Queria ter você aqui comigo Te esquecer, eu não consigo Estou apaixonado por você Sem o teu amor, não sei viver Tem pena do meu coração Não me deixe nessa solidão Não, não, não Tem pena do meu coração Não me deixe nessa solidão Ter você é meu destino Por quê? É o sonho de menino Como negar? Como negar? Se nascemos um para o outro Se somos livres, leve e solto Vamos negar? Se nascemos um para o outro Se somos livres, leve e solto Vamos negar? Como negar? Se nascemos um para o outro Se somos livres, leve e solto Vamos negar? Se nascemos um para o outro Se somos livres, leve e solto Alô galera americana! Alô Lourinha! Alô Lourinha! Bonito! Lourinha que remexe Você é tudo que eu quero Agora vê se mexe Agora vê se mexe, mexe Seu corpinho belo Com suas mãozinhas pra cima É pura tentação Vai com jeitinho rebolando Até o chão Mas carinha de assonhadinha Rebola com vontade Você já é assonhadinha Eu tô falando a verdade Vem vingar junto do chameco Que eu não vou te dar docego Enquanto você vingar Vem vingar junto da galera Que a galera te espera Pra curtir o risco a faca Vem vingar junto do chameco Que eu não vou te dar docego Enquanto você vingar Vem vingar junto da galera Que a galera te espera Pra curtir o risco a faca Lourinha que remexe Você é tudo que eu quero Agora vê se mexe, mexe Seu corpinho belo Com suas mãozinhas pra cima É pura tentação Vai com jeitinho Rebolando até o chão Mas carinha de assonhadinha Rebola com vontade Você já é assonhadinha Eu tô falando a verdade Vem vingar junto do chameco Que eu não vou te dar docego Enquanto você vingar Vem vingar junto da galera Que a galera te espera Pra curtir o risco a faca Vem vingar junto do chameco Que eu não vou te dar docego Enquanto você vingar Vem vingar junto da galera Que a galera te espera Pra curtir o risco a faca Lourinha que remexe Você é tudo que eu quero Agora vê se mexe, mexe Seu corpinho belo Com suas mãozinhas pra cima É pura tentação Vai com jeitinho Rebolando até o chão Vai Mas carinha de assonhadinha Rebola com vontade Você já é assonhadinha Eu tô falando a verdade Vem vingar junto do chameco Que eu não vou te dar docego Enquanto você vingar Vem vingar junto da galera Que a galera te espera Pra curtir o risco a faca Vem vingar junto do chameco Que eu não vou te dar docego Enquanto você vingar Vem vingar junto da galera Que a galera te espera Pra curtir o risco a faca Alô Lourinha Alô Lourinha Eu sou um sujeito de sorte Eu sou o cabra do norte Com vontade de vencer E ser feliz Trago em minhas mãos calejadas As marcas da enxada E a pele queimada E a pele queimada no sol Trago na lembrança As palavras do meu pai Palavras bonitas Que eu não esqueço jamais Mas, filho, seja forte e não se entregue Se eu não esquecer Se eu não esqueço jamais Se eu não esqueço jamais Eu carrego Eu tenho só pedido pra fazer Assim que puder, volta, venha aqui me ver Vai, vai a luta pra vencer Vai que o mundo lá fora é grande, espera por você Vai, vai a luta, pode ir Vai que eu estou torcendo por você daqui Eu sou um sujeito de sorte, eu sou o cabra do norte Com vontade de vencer e ser feliz Trago em minhas mãos calejadas, as marcas da enxada E a pele queimada do sol Trago na lembrança as palavras do meu pai Palavras bonitas que eu não esqueço jamais Vira o sangue a forte, não se entregue Se é com esforço e tal, carregue Deu só pedido pra fazer Assim que puder, volta, venha aqui me ver Vai, vai a luta pra vencer Vai que o mundo lá fora é grande, espera por você Vai, vai a luta, pode ir Vai que eu estou torcendo por você daqui Vai, vai a luta pra vencer Vai que o mundo lá fora é grande, espera por você Vai, vai a luta, pode ir Vai que eu estou torcendo por você daqui Quem tá com saudade aí galera? Tá com os americanos Que tem pai e mãe Mas foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara, fazendo farra Tô nem aê, tô nem aê Eu acho que ele está liberado E esse é o som, é o ritmo do risca-faca Como é que é? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Let's go! Oh, oh, oh Ela é um luxo, ela é sensual Ela é uma deusa, qualquer um dá um pau Faz serviço completo O esquema é legal Ela é dona do banco Essa mina é mil graus Lixo, lixo, lixo E a balada dela é na boca do lixo Tá legal? Lixo, lixo, lixo A balada dela é na boca do lixo Tem carro e bordado Apen, celular Faz show e boate Stripe no bar Com o seu namorado Quando sai pra dançar Ela diz que só dá Só depois que casar Lixo, lixo, lixo A balada dela é na boca do lixo Lixo, lixo, lixo A balada dela é na boca do lixo Ela é um luxo, ela é sensual Ela é uma deusa, qualquer um paga um pau Faz serviço completo O esquema é legal Ela é dona do banco Essa mina é mil graus Lixo, lixo, lixo A balada dela é na boca do lixo Lixo, lixo, lixo A balada dela é na boca do lixo Vai! Tem carro e bordado Apen, celular Faz show e boate Faz show e boate Stripe no bar Com o seu namorado Quando sai pra dançar Ela diz que só dá Só depois que pagar Lixo, lixo, lixo Lixo, lixo A balada dela é na boca do lixo Lixo, lixo, lixo A balada dela é na boca do lixo Vem comigo Lixo, lixo Contra aí nação americana Tá legal, tá legal Quero ouvir a galera lá do fundão A galera do fundo, vai Assim Oh, 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 oh 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 Solte o Free Tá liberado galera Agora tá liberado Do Brasil para os Estados Unidos Dos Estados Unidos para o mundo Risca a faca ao vivo De ba em ba, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja De ba em ba, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi assim galera, conta comigo Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, tô nem aí Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, tô nem aí Aí mano, na noitada Cachaça na mesa Mina do lado Curtindo aquele som Do risco a faca Ô bagulho É mil É mil É mil De ba em ba, de mesa em mesa Bebendo cachaça e aquela breja De ba em ba, de mesa em mesa Bebendo cachaça e aquela breja Foi assim que eu te conheci Foi assim galera Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, tô nem aí Como é que é? Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, tô nem aí Joga a mão pra cima Agora sim comigo, vai Foi no risco a faca Quero ouvir, quero ouvir Enchendo a cara Fazendo farra, tô Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, tô nem aí Tô nem aí Quem não já conheceu? Muita gatinha, dez Corris com a faca, meu irmão É mulherada, tem uma só Tá legal, tá legal Ao vivo O meu abraço especial Para o americano Que não é fudido O cara que trouxe O risco a faca Brasileiro Para os Estados Unidos Olha ele aí no camarote Olha ele aí, ó Eu sou a galera Risco a faca Risco a faca Risco a faca Thank you Eu sou a faca Dias depois Principal As baianas com uma delas Joguei o meu 7-1 Essa mina Essa mina me zoou Dizia que eu não era americano Que eu não tinha grana Ela saiu andando dizendo Esse cara é fudido Esse cara é fudido O americano é fudido Eu não sou fudido Eu não sou fudido Eu tenho carro importado E muita grana nos Estados Unidos Não sou fudido Eu não sou fudido Eu tenho carro importado E muita grana nos Estados Unidos Alô regueiros Vem comigo assim, ó Joga a mão pra cima E canta Sou americano Nasci e me criei Nos Estados Unidos Só que tinha um sonho De um dia conhecer Conta aí galera Eu via pela TV Como é que é? Aquelas praias Era meu sonho Um belo dia Eu fui para o Brasil Logo de cara Desembarquei no Rio de Janeiro Foi muita construção, meu irmão Foi muita balada Foi dez Foi lindo Tá de parabéns Todos cariocas Dias depois Eu fui para a Bahia Também era meu sonho Era conhecer Salvador Curti aquela praia Curti aquela praia Lá em Poço Segurou Tomando aquela água de coco Só de rolê Vendo rodas de capoeira Na beira da areia Como é lindo Como é lindo, meu irmão A Bahia Principalmente o quê? As baianas E com uma delas Eu joguei o meu 7 em 1 Essa mina me zoou Dizia que eu não era americano Que eu não tinha grana Ela saiu andando Dizendo Esse cara é fudido O americano é fudido Não sou fudido Eu não sou fudido Eu tenho carro importado E muita grana nos Estados Unidos Não sou fudido Eu não sou fudido Eu tenho carro importado E muita grana Joga a mão pra cima assim, ó Não sou fudido Contra aí nação americana E muita grana nos Estados Unidos Não sou fudido Eu não sou fudido Eu tenho carro importado E muita grana nos Estados Unidos Não sou fudido Vem ficar Vem ficar Vem ficar comigo E eu prometo lhe dar muito amor E te levar pro paraíso Vem ficar 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 Você foi embora, nenhum bilhete me deixou Acho que perdeu o juízo Tudo que eu mais quis foi dar muito amor Porque fez isso comigo Onde você estiver Por favor me dê um sinal Isso que você me fez, amor Meu bem, acho que não é normal Vem ficar Vem ficar comigo E eu prometo lhe dar muito amor E te levar pro paraíso Vem ficar Vem ficar comigo E eu prometo lhe dar muito amor E te levar pro paraíso É o risco da faca ao vivo Alô galera americana Você foi embora, nenhum bilhete me deixou Acho que perdeu o juízo Tudo que eu mais quis foi dar muito amor Por favor me dê um sinal Isso que você me fez, amor Meu bem, acho que não é normal Vem ficar Vem ficar Vem ficar comigo E eu prometo lhe dar muito amor E te levar pro paraíso E te levar pro paraíso Já nada Na sua galera apaixonada Na sua galera apaixonada Tá legal, tá legal, tá legal Tá legal, tá legal Mais sucesso e do risco a faca Eu fui no forró Com a prima Tereza Vejo o que é que deu Que humilhação Tereza Dura não tinha nem um cristal Cheguei na porta Foi a maior confusão Segurança já falou Se a Tereza entrar Vai chamar a polícia Pra fazer ela apagar Pode chamar o cabo Soldado ou sargento Só sai daqui Quando eu boto a Tereza dentro Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar Tereza tá duro Bora, não pode ficar Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro Eu posso te levagar Deixa a Tereza entrar Tereza entrar Tereza tá duro Bora, não pode ficar Deixa a Tereza entrar Deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro Eu posso te levagar Deixa a Tereza entrar Eu fui no forró com a prima Tereza Veja o que é que deu, que humilhação Tereza dura, não tinha mel dos tal Cheguei na porta, foi a maior confusão Segurança já falou, se a Tereza entrar Vai chamar a polícia pra fazer ela pagar Vai chamar o carro, o soldador, o sargento Só sai daqui quando eu bote a Tereza dentro Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Tereza tá dura, fora não pode ficar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro que eu posso até lhe pagar Deixa a Tereza entrar, Tereza entrar Tereza tá dura, fora não pode ficar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro que eu posso até lhe pagar E a galera agora vai aprender a dançar a Tereza Cada um pega a menina e vai Assim ó Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Tereza tá dura, fora não pode ficar Deixa a Tereza entrar, vai meu irmão Mexe com ela pra lá e pra cá, vai Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Tereza tá dura, fora não pode ficar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Depois da Tereza dentro eu posso até lhe pagar É o risca-faca ao vivo E as dançarinas dançando a Tereza Olha as mulheres gostosas ensinando vocês dançar com roda Aqui na frente do palco, olha essa aí, olha essa aí Chega mais, chega mais Risca-faca ao vivo Oi, oi, oi Olha o chote, aê Pega a moreninha E dança o chote, aê Oi, oi, oi Olha o chote, aê Pega a moreninha E dança o chote, aê Fui chegando no bailão Veja só que eu encontrei O velho amigo de São Tomé Toca no chote, aê Fui chegando no bailão Fui chegando no bailão Veja só que eu encontrei O velho amigo de São Tomé Toca no chote, aê Como é que é? Oi, oi, oi Olha o risca-faca aí, meu irmão Pega a moreninha E dança o chote, aê Oi, oi, oi Olha o chote, aê Pega a moreninha E dança o chote, aê Pra mim fica doidão Garçom traz mais um é Forra com risca-faca É cheio de mulher Pra mim fica doidão Garçom traz mais um é Forra com risca-faca É lotado de mulher Oi, oi, oi Olha o chote, aê Pega a moreninha E dança o chote, aê Oi, oi, oi Olha o chote, aê Olha o risca-faca, aê Pega a moreninha E dança o chote, aê E os americanos aí Que não sabem dançar corró Tem duas morenas gostosas Aqui na frente do palco E se não dançava Vai dançar aí, vai dançar aí Alô, nação Risca-faca Xaveca a moreninha É assim, ó Vai no piscinho, aê Piscinho, piscinho, piscinho Se liga no meu piscinho Sua morena sarada Piscinho, piscinho, piscinho Dá bola pro meu piscinho Sua lourinha safada É, piscinho, piscinho, piscinho Se liga no meu piscinho Sua morena tarada Piscinho, piscinho, piscinho Se liga no meu piscinho Piscinho, piscinho, piscinho Sua lourinha ganhada Você de vermelho Me leva no meio Você de azul Me leva pra tu Oi de preto Eu parei no seu jeito Você de branco Eu quero ser o seu dono Tá legal, galera? Eu quero ser o seu dono Eu quero ser o seu dono Ao vivo Mina, mira, mina Vem na minha E vamos lá É só me chamar É só me chamar, eu vou até onde você está É só me chamar, é só me chamar Eu vou até onde você está É o risco a falta aí galera Oh mina, mira mina, vem na minha e vamos lá Oh mina, mira mina, vem na minha e vamos lá Oh mina, mira mina, vem na minha e vamos lá Oh mina, mira mina, vem na minha e vamos lá É só me chamar, é só me chamar Eu vou até onde você está É só me chamar, é só me chamar Eu vou até onde você está É só me chamar Vai dançarino, chame ela lá Vira ela pra galera E faz a colherada Que mal, que mal Hato, que mal Hato, que mal Messo Mais carinha de assonhadinha, rebola com vontade Você já é assonhadinha, que eu tô falando a verdade Vem vingar junto do chameco, que eu não vou gritar pro cego enquanto você brincar Vem vingar junto da galera, que a galera te espera pra curtir o risco a faca Vem vingar junto do chameco, que eu não vou gritar pro cego enquanto você brincar Vem vingar junto da galera, que a galera te espera pra curtir o risco a faca Eu sou um sujeito de sorte, eu sou o cabra do norte Com vontade de vencer e ser feliz Trago em minhas mãos carejadas, as marcas da enxada e a pele queimada do sol Trago na lembrança as palavras do meu pai Palavras bonitas, que eu não esqueço jamais Viro seja forte, não se entregue Se a cruz não se dá ou carregue Tenho só pedido pra fazer Assim que puder, volta, vem aqui me ver Vai, vai a luta pra vencer Vai que o mundo lá fora é grande, espera por você Vai, vai a luta pode ir Vai que eu estou torcendo por você daqui Eu sou um sujeito de sorte, eu sou o cabra do norte Com vontade de vencer e ser feliz Trago em minhas mãos carejadas, as marcas da enxada e a pele queimada do sol Trago na lembrança as palavras do meu pai Palavras bonitas, que eu não esqueço jamais Viro seja forte, não se entregue Se é com esforço e tal, carregue Tenho só pedido pra fazer Assim que puder, volta, vem aqui me ver Vai, vai a luta pra vencer Vai que o mundo lá fora é grande, espera por você Vai, vai a luta pode ir Vai que eu estou torcendo por você daqui Vai, vai a luta pra vencer Vai que o mundo lá fora é grande, espera por você Vai, vai a luta pode ir Vai que eu estou torcendo por você daqui Mas foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra Tô nem aê Tô nem aê Ao vivo Chega mais, chega mais, chega mais Chega mais Não para não, não para não O que é que está pegando aí? Traduz o bagulho pra mim, hein, meu irmão Stop, stop, stop Stop, stop, stop Who is the singer? Ele quer saber quem está cantando aqui Sou eu, Pepe Moreno To stand by, to stand by Stand by Ok, central, stand by Chefe, Pepe Moreno is the risk of fucking singer Yeah, this Pepe Moreno is the risk of fucking singer Yeah Too free Now, too free Está liberado So, too free E esse é o som É o ritmo Do risco a faca Como é que é? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Let's get the race Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ela é um luxo É raia sensual Ela é uma deusa, qualquer um dá um pau Faz serviço completo, o esquema é legal Ela é dona do banco, essa mina é mil graus Lixo, lixo, lixo E a balada dela é na boca do lixo Tá legal! Lixo, lixo, lixo A balada dela é na boca do lixo Tem carro embordado, café e celular Faz show e boate, strip no bar Com seu namorado, quando sai pra dançar Ela diz que só dá, só depois que casar Lixo, lixo, lixo A balada dela é na boca do lixo Lixo, lixo, lixo A balada dela é na boca do lixo Ela é um luxo, ela é sensual Ela é uma deusa, qualquer um paga um pau Faz serviço completo, o esquema é legal Ela é dona do banco, essa mina é mil graus Lixo, 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 lixo A balada dela é na boca do lixo Lixo, 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 lixo A balada dela é na boca do lixo Tem carro embordado, tem carro embordado Tem carro embordado, café e celular Faz show e boate, strip no bar Com seu namorado, quando sai pra dançar Ela diz que só dá, só depois que casar Lixo, 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 lixo A balada dela é na boca do lixo Lixo, 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 lixo A balada dela é na boca do lixo Vem comigo Lixo, lixo, lixo Contra aí, nação americana Tá legal, tá legal Quero ouvir a galera lá do fundão A galera do fundo, vai Assim Oh, 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 oh 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 Sou de Free Tá liberado galera, agora tá liberado, do Brasil para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o mundo, risca a faca ao vivo De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja De bar em bar, de mesa em mesa, bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim, que eu te conheci Foi assim galera, conta comigo Foi no risco da faca, que eu te conheci Dançando, me disse I love you, penso que uma gringa louca, louca Viajei com a americana pra Nova York e conheci, conheci Tirei onda de carrão, eu era o cara da TV, da TV Curtia rock, funk, mexia pra valer, pra valer E pra galera americana, cantei o risco da faca, fiz os trigo e enlouquecer Enlouquecer Tirei onda de carrinho, né? Sirei na TV Vem! 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 Tá legal, tá legal, tá legal Ei, gatinha Fica comigo, eu te amo demais E não me deixe nunca mais Risca a faca, ao vivo Não vou conseguir viver sem você Oh, porque seu amor é tudo pra mim Tá legal, volta pros meus braços Vem me aquecer Vem fazer amor comigo, quero te matar de prazer Deixa o tempo passar e o amor é nascer Quero acordar no paraíso a morrer de prazer Deixa o tempo passar e o amor é nascer Quero acordar no paraíso a morrer de prazer Eu te amo demais, só você me satisfaz Meu bem, não me deixe nunca mais Eu te amo demais, só você me satisfaz Meu bem, não me deixe nunca mais Tá legal, tá legal Risca a faca Não vou conseguir viver sem você Oh, porque seu amor é tudo pra mim Tá legal, volta pros meus braços Vem me aquecer Vem fazer amor comigo, quero te matar de prazer Oh, deixa o tempo passar e o amor é nascer Quero acordar no paraíso a morrer de prazer Deixa o tempo passar e o amor é nascer Quero acordar no paraíso a morrer de prazer Eu te amo demais, só você me satisfaz Meu bem, não me deixe nunca mais Eu te amo demais, só você me satisfaz Meu bem, não me deixe nunca mais Eu te amo demais, só você me satisfaz Meu bem, não me deixe nunca mais Eu te amo demais, só você me satisfaz Meu bem, não me deixe nunca mais Eu te amo demais, só você me satisfaz Tá legal, tá legal, tá legal Cadê os mano, cadê? Cadê as mina? Só eles capaz É hip hop com porró bem mal Yeah, yeah, yeah Alvim, bro! E o bagulho é louco Sangue bode, se liga só E o bagulho é louco Sangue bode, se liga só E o bagulho é louco Sangue bode, se liga só E o bagulho é louco É nós Sangue bode, se liga só Vou convidar os mano Pra fazer hip hop misturar E o bagulho é louco e o barato é doido, sangue bom, se liga só Vou convidar os bando pra fazer o hip hop misturado com o forró E o bagulho é louco e o barato é doido, sangue bom, se liga só Manda ver aí, vai Aí mano, tô chegando na área mesmo, mas tô com um convidado aí É o mano americano, aí é contigo mano Everybody, everybody, sou o espírito Pepe Moreno Grito, risco e faca, yeah, yeah E o bagulho é louco, sangue bom, se liga só Manda aí Yeah, sangue bom, se liga só Mais um bagulho é louco, como é que é galera? E o bagulho é louco, sangue bom, se liga só Mais uma vez Vamos quebrar tudo aí galera Sangue bom, se liga só E o bagulho é louco, sangue bom, se liga só Vou convidar os bando pra fazer o hip hop misturado com o forró E o bagulho é louco e o barato é doido, sangue bom Se liga só, vou convidar os bando pra fazer o hip hop misturado com o forró Tá muito louco aí E o bagulho é louco e o barato é doido, sangue bom Se liga só, vai mano Aí é o seguinte, o mano americano vai mandar um salvo aí pra vocês E o cara vai mandar um salvo aí pra fazer o hip hop misturado com o forró E o bagulho é louco e o barato é doido, sangue bom, se liga só Tá legal, é muito louco, sangue e bó, se liga só E o barato é louco, sangue e bó, se liga só Vou convidar os dois, pra fazer um hip hop misturado Alô Goiás, e o barato é dois, sangue e bó, se liga só Alô Minha Bahia, e o barato é dois, pra fazer um hip hop misturado Alô Brasília, e o barato é dois, sangue e bó, se liga só Vai mano, é mais ou menos assim, tô nos Estados Unidos, me meti numa puta fria Tô com passaporte falso, feito na periferia, é nóis Alô Capão Redondo, alô Itacoa, alô Goianá, aí Ferraz, aí os mano do Braz Aí Centrão, primeiro, aí Guarulho, isso aí, os mano do Santo Amaro chegam na área E o bagulho é louco, sangue e bó, se liga só Mas o bagulho é louco, sangue e bó, se liga só E o bagulho é louco, sangue e bó, se liga só Valeu rapaziada, valeu risca faca, valeu os mano, as filhas É isso aí doidão Valeu rapaziada Chega mais É o risca faca brasileiro, aí galera Cadê a galera americana? Cadê? Tem alguém apaixonado aí? Vista Faca É o vivo Sinto tanta falta de você Não sei por que Me deixou Procuro entender Onde eu errei Pois você Não me falou Oh não Eu não sei por que Agiu assim Se era tão lindo o nosso amor A vida não tem graça sem você Tô sofrendo sem saber Por que você me deixou A vida não tem graça sem você Tô sofrendo sem saber Por que você me deixou Ouça meu bem Ouça meu bem Eu que vou falar O meu coração Só lhe quer bem Peço pra você Me perdoar Eu prometo te amar Como eu nunca amei Como eu nunca amei ninguém Eu não amei E meu bem Cadê a galera da cachaça? Apaixonada? Ela foi embora Mas tem cachaça Tome cachaça Vai cachaça Sinto tanta falta De você Não sei por que Me deixou Procuro entender Onde eu errei Pois você Não me falou Oh não Eu não sei por que Agiu assim Se era tão lindo O nosso amor A vida não tem graça Sem você Tô sofrendo sem saber Por que você me deixou A vida não tem graça Sem você Tô sofrendo sem saber Por que você me deixou Ouça meu bem O que vou falar O meu coração Só lhe quer bem Peço pra você Me perdoar Eu prometo te amar Como eu nunca amei ninguém Peço pra você Me perdoar Eu prometo te amar Como eu nunca amei ninguém Ouça meu bem O que vou falar O meu coração Só lhe quer bem Peço pra você Me perdoar Eu prometo te amar Como eu nunca amei ninguém Peço pra você Me perdoar Eu prometo te amar Como eu nunca amei ninguém Eu não amei Meu bem Eu prometo te amar Eu prometo te amar Eu prometo te amar Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Sem o teu amor Não sei viver Queria ter você aqui comigo Queria ter você aqui comigo Te esquecer Te esquecer Eu não me perdoar Temos um para o outro Temos um para o outro Se somos livres Leves e soltos Eu não me perdoar Eu não me perdoar Eu não me perdoar Estou apaixonado por você Sem o teu amor não sei viver Tem pena do meu coração Não me deixe nessa solidão Não, não, não Tem pena do meu coração Não me deixe nessa solidão Ter você é meu destino Porque é o sonho de menino Como negar? Como negar? Se nascemos um para o outro Se somos livres, leves e soltos Como negar? Se nascemos um para o outro Se somos livres, leves e soltos Como negar? Como negar? Se nascemos um para o outro Se somos livres, leves e soltos Vai! Oh, na, na Oh, na, na Alô, galera americana! Alô, galera americana! Alô, Lourinha! Rap! Cineco! A Bíblia! Ô, na, na O, na, na O, na, na O, na O, na O, na O, na O, na Carinha de assanhadinha, rebola com vontade Você já é assanhadinha, eu tô falando a verdade Vem ligar junto do chameco que eu não vou te dar docego enquanto você ficar Vem ligar junto da galera que a galera te espera pra curtir o risco a faca Vem ligar junto do chameco que eu não vou te dar docego enquanto você ficar Vem ligar junto da galera que a galera te espera pra curtir o risco a faca Florinha que remexe, você é tudo que eu quero Agora vê se mexe, mexe seu corpinho belo Com suas mãozinhas pra cima, é pura tentação Vai com jeitinho rebolando até o chão Faz carinha de assanhadinha, rebola com vontade Você já é assanhadinha, eu tô falando a verdade Vem ligar junto do chameco que eu não vou te dar docego enquanto você ficar Vem ligar junto da galera que a galera te espera pra curtir o risco a faca Vem ligar junto do chameco que eu não vou te dar docego enquanto você ficar Vem ligar junto da galera que a galera te espera pra curtir o risco a faca Florinha que remexe, você é tudo que eu quero Agora vê se mexe, mexe seu corpinho belo Com suas mãozinhas pra cima, é pura tentação Vai com jeitinho rebolando até o chão Boa noite galera americana Ele que é brasileiro Nascido na cidade de Macaúbas, na Bahia Pela primeira vez nos Estados Unidos Com o patrocínio do americano Que não é perdido Quero chamar pra vocês O cantor do risca a faca brasileiro Sucesso do forró e eletrônico e eletrônico Pepe Norero Pepe Norero Pepe Norero Pepe Norero Pepe Norero Bebendo cachaça Bebendo cachaça Tomando cerveja Sai do chão Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Enchendo a cara Fazendo farra Tô nem ae Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo farra Tô nem ae Tô nem ae Alô, nação Risca pra cá Quero vir De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja Foi assim Que eu te conheci Sai do chão Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo farra Tô nem ae Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando Dançando Enchendo a cara Fazendo farra Tô nem ae Tô nem ae Tá legal, tá legal A galera americana Solta a garganta Pra cantar comigo assim, ó De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça E aquela breja De bar em bar Vai galera! E aquela breja Foi assim Que eu Foi assim Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo farra Tô nem ae Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo farra Tô nem ae Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo farra Tô nem ae É o risco a faca É o risco a faca ao vivo galera Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal Tô nem ae É o risco a faca Ela é um luxo, ela é sensual Ela é uma deusa, qualquer um paga um pau Faz serviço completo, o esquema é legal Ela é dona do ponto, essa mina é mil grau Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixo Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixo Tem carro importado, a pé e celular Faz show e boate, strip no bar Com seu namorado, quando sai pra dançar Ela diz que só dá, só depois que pagar Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixo Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixo Tá legal, tá legal Ela é um luxo, ela é sensual Ela é uma deusa, qualquer um paga um pau Faz serviço completo, o esquema é legal Ela é dona do ponto, essa gostosa é mil grau Lixou, 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 lixou Lixou, lixou, lixou A balada dela é na boca do lixo Lixou, 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 lixou A balada dela é na boca do lixo Lixou, lixou, lixou É só zoeira É curtição Azarazão Azarazão É só doideira Cachaça a noite inteira Oh, 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 oh Oh, 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 oh Valeu, 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 valeu Alô, oh, 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 oh Alô, garçom Traz o uísque aí Americana quer beber Uh! Quer beber Quer beber Quer viver Vem Quer beber Quer beber Quer viver Quer viver Bebe Pepe Moreno Ao vivo O cantor do Risca Faca Uh! Eu conheci uma americana Que queria só beber Só beber Tomava a dor Mas não queria nem saber Nem saber Nem saber Ela era demais Era muito boa 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 Me disse Que anda de carrão Eu era o cara da TV Da TV Ela curtia rock, funk Vixia pra valer Pra valer Uh! Cantei o Risca Faca Fiz-se os gringos Enlouquecer Enlouquecer Tu quer beber Quer beber 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 Quer viver Vem Donada Tu quer beber Quer beber Que vivem, que vivem, meu irmão, vem Tá legal, tá legal Coenci uma americana que queria só beber Só beber Tomava todas, não queria nem saber Nem saber Ela era demais, era muito boa Boa